Tchau, tchau. 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 Eu não emagreci 5 quilos e não consigo. Um dia faço dieta e eu não dei o seguinte telefone. E você fez o exame e deu certo? O exame não, tiraram um pólipo. Um pólipo tiraram. Eu fiquei esse dia de descanso, eu queria vir, mas aí, graças a Deus que não vim porque tocavamos muito a toira. E graças a Deus que eu coloquei 3 anos antes, eram 4 milímetros, mas 3 anos depois não cresceu. E bem, foi um salvo lágrima. Por isso, porque me iban a mandar descansar 2 semanas. Que bom. Só falo que tenho que cuidar 2 dias de louco de fibra. Faibada também. Mais 2 vezes. Primera Impactado. Colocou um pouquinho. villains. Estão do 의�ee. Rep .... pak- Então, eu... Mais isso, né? O na e o tá... Tatoeba... 10, 5, 1, gurai... Manutention... Sanzen da ke... Sanzen... Yen... Da ke... Manutention... 100... 1.2.3. Tatoeba, atasino... Ima... Manutention... Sembo... Chigau, né? Moço tó, daki... Moço tó, daki... Moço tó, daki... Mão, só... Ué... Náturál... Náturál... Ué... 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 A gente vai ter que ficar com 6,000 euros. Você tem quantos mil? 14 mil. 14? 12? Um grande. Eu tenho que ficar com ela. Você está muito bonita. Você vai ficar bem natural. Então, você não precisa de uma máscara? É muito bonita. Bem natural. Parece que é para você mesmo. Eu vou ficar com ela. Você está? Eu estou à partida. Eu estou à partida. Nenhum. Leave. Nenhum. Vou ficar com a cattle dedica. Eu vou ficar de algo. Tem a casa de trabalho na 2 a 5 e 6. Se voNothing tem queMA. Estáезд Kings. I venashiminar. O que você faz? Você pode tomar? Eu não posso tomar. Mas não podemos tomar. Não posso tomar. Você não pode tomar. Exatamente. 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 Mais um dia que você faz. Então, eu sou o dia a deliberado, é uma boa? Se hot, se hot, se hot, se hot. Eu sei que está se hot, se hot. Se hot, se hot, se hot, se hot. Se hot, se hot, se hot. Mas oftentimes, às feitas, às feitas, às feitas. Se estos hot, se hot? Gente, é verdade. Eu sei que está comendo, né? Minha unha. Mas ela tá forte. Tá forte, hein? Tá bom. Me parar quebrando porque não cuida. Tá forte. Mas quando você fica assim, por exemplo, fazendo aniquilones por semana, retocando, fazendo... Ela tá forte? Não, pelo menos não quebra. É. É como... Antes, porque trabalhava com público, não tinha que ter unha bonita, né? Agora eu me interessa. Não, faz pra você. Nós estamos aqui pra fazer, né? Porque você não tá fazendo, eu tô fazendo. Nós estamos aqui, não tem nada pra fazer. Mulher fazer unha. Delícia. Terapia. Terapia. Sua. Não. Eu acho que dá esquinas. Nero? Terapia. 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 Ok, eu vou até ir com. Terapia. Rehabilite. Nero? Terapia. 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 Difer É muito bom! Como é que é que é que é? Aqui você coloca o ouro de Brasil, não é? É amarelo, não é? O que? O ouro de Brasil Esse daqui eu comprei aqui Você gostou? Sai, taça! Pode vir e mostrar a Coreia Tem bastante coisa pra vir Depois eu vou te mostrar a Coreia pela internet Tem bastante coisa Mas deve ser caro, né? Não! Esse que eu mandei fazer com meu nome Ele é de aço inoxidável Aquele que não perde a cor Igual ao instrumento cirúrgico Sim De instrumento cirúrgico Esse que eu mandei fazer com o ouro Parece de ouro Não é? É isso que eu mandei Muito bom! Quem é? O que você achou? O que você achou? É um porto 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 O que você achou? Esse aqui? O fio é? De mo, então, por exemplo, burajiruji, arimasu, gordo, juhachi, gordo, xawa, 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 e pai, de mo, como falou, de naka, dentro? Naka de. Naka de, gordo. A partida de gordo. A partida de gordo. Já em開al. Lá eros aqui? Lá no счeteu em casa? Technology! A partida de gordo. O caro é? Por exemplo, ele gosta de gordo de gordo. Por exemplo, uns 5 anos, 6 anos, chamele, xa, dan? Então, eu não vou comprar. Ano só toma que comprar por exemplo, para grado. A minha joelha dura até mais, dura 15, 20 anos as minhas joelhas. Sim, porque você usa pouco, você troca, troca. É porque é uma coisa do Brasil que se chama Naan, elas dão garantia eterna, nunca... Sim? É. Então, aí, o que não tem valor quando você vende? Tem, acho que tem. Mas pouco, né? Porque dentro de uma zona, né? É. Eu tenho ouro aqui do Japão, vai ser mais fino, né? Bem fininho. Aqui é a barra, o pelo ouro, o o do milés, tem. O que é o europeu? O que é o europeu, a díaca, né? O que é o europeu, a díaca, né? O europeu, a díaca, né? O europeu, a díaca. O europeu, o europeu. O europeu, a díaca, né? Émeralda. Émeralda é jovem. Kiss. Émeralda é jovem. Depois é a brancinha. Brancinha. Onyx. 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 Onyx é jovem. Ruby. Ruby e Diamond. Émeralda. Eu sou Ruby e Diamond. Émeralda. Eu sou tudo. Eu sou tudo. Nos pais trabalham com jojas semi-preciosas. Semi-preciosas. Oito anos. Eu comprei um brinco. De... Como chama? Aquela pedra azul. Safira. Lindo. Ouro branco, diamante e safira. Oito anos. Émeralda. 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 Dojo. Émeralda. Émeralda. Oubintoka. Émeralda. 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 Némeralda. A gente tem que se achar com um pouco. Com o coque... Forkamente com o coque, o coque é amatista? Amatista? E é fácil! Mas o coque é muito fácil. Mas o coque fica muito fácil. Fala, gente. Chega, gente. O que é que está comendo? Não está? O que está comendo? Não está comendo. Não está comendo. Apenas 0. Eu não estou comendo. Eu estou comendo. Não estou comendo. Eu não estou comendo. Aqui. É claro que se está fina. Para as pontas. É 0 de cana. Ah, o que está comendo. 0 de cana. Eu não sei. Isso vale muito bem. Sim. Parece que é 0. Então. Eu ganhei um colar da Filipina de perla. Sim? É barato. Barato, barato, barato. Mas é original? Original. Foi. Eu ganhei o brinco e o comando. É por causa do Mikimoto aqui, é caro, né? Não. Porque tem várias marcas, várias marcas, todas são perlas cultivadas. Cultivadas, né? Mikimoto é uma das marcas. Quando você vai a Toba, vê o Mikimoto e outra marca famosa. Mas há várias marcas, só que o Mikimoto são as perlas cultivadas. Não, todas são cultivadas. Só que escolhem as mais perfeitas. Porque tem assim deformadas também, né? Mas são perlas originais. Isso é o que há. E aqui, que escolhem o Mikimoto? Cor. Que é o pincel mais caro. Preto. Meio cinza, né? E... Que seja bem redondo. E isto tem também as perlas, né? Por exemplo, né? Que bonita, né? Que bonita, né? Todo vai ganhar. Todo vai ganhar. Todo... Sabe? Para que sejam bem redondos e as cultivadas, eles trazem uma perla de Manhattan, dos Estados Unidos. E assim... E assim... E assim... E assim... Para que quando ele... Põe dentro da concha, ele envolve a marca redondinho, perfeito. Porque se você... Por exemplo, uma areia entra na bosta. Uma areia. E fica deformada. E fica deformada. E assim... 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 E aí... E assim... E assim... E assim... E aí... E aí... Como se trata, a gíria que trabalham aqui é nequelada, nequelada, que não passe nunca preto, porque trabalha por isso, mas tem tanto brilho. Tchau, tchau. Aqui tem um pouco, né? É muito barato. O que é o que é o que é? É muito barato. Original, original. Também tem um tequio e tem mais barato. Tequio e tem mais barato. O taro é o tanso e o que é o que é mais barato. O que é o que é? Olha, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, está na casa mesmo, né? Olha, 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 olha. Essa é a obra, olha. Olha, 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 olha. Olha lá. Eu acho que é o meu lugar. Olha que ir na cabeça. Então, você conhece. Eu... 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 Mas antes mais... Mas antes, mais alto... Então, tudo só... E aí, agora, se colocam no pan. Isso está ajudando o governo. Desde a crise começou isso, ali. Antes havia aula de fotografia, e um dia não sei... Só tomando a crise. Porque se chama computação... E você fazia alguma coisa com ele? Você fazia alguma coisa com ele? E você fazia alguma coisa com ele? Só para os estrangeiros. Que fazia ele? Por só ganhar, você fazia... Porque com ele... Se escrevia, não estudava. Por só ganhar, assim que agora... Não tem esse... Difícil. O que é? 6 mil yenes. O que é? O que é? O que é? E não afrontaram... Se não tiravam dinheiro. Por isso que o governo... Tiro esse sangue. Para que você sobreviva, né? O que é? Do que é? Um... Todos. Choica. Choica. Um... Fazia. Um... Do que. Um... Deca. Um... 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 E tira a feira? Corta, veja? Corta. Uns corta muito, outros corta menos. E tem que ir intercalando, porque o seu cutículo é fininho. Tentou isso? Tem. Se não quer passar esmalte, passa uma corzinha. Não precisa passar de gel. Não, eu quero que você colhe, né? Lime, né? Faça essa base. E pintem o corno. E um bolo, para que você não tire rapidinho. Por favor, que dura na semana. Então, faça de gel. Seja de gel dura bastante. Não, eu não sei o que acontece com a minha mãe. Você quer que faça esmalte normal, mas que brilhe mais. Você sabe o que acontece com a minha mãe? Meu, a carne come aqui. Depois de uma semana. Eu tenho, não sei se a minha filha, não sei. Tá bom. Você não vai sentir ela. Ah. E dura mais. Eu só tiro por uma semana. Porque se eu deixo mais de duas semanas, fica estragando. Estragando. Meio. Lolo, né? Lolo natural. E se eu não tiro uma semana o desmai, né? Todo quebra. Especialmente essa uña. Vergonha. No. . . . . . Eu tava tirando as minhas coisas grossas com a minha boca, com o meu dente, incomodava Eu falei então porém aí... Então... Eu... J quantity originalmente, se mex cops... Eu sou eu tô... Então, o que é isso? O que é isso? Não é isso? É... A... 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 A McDonald's todos eles, né? O que é isso? Não, para o bil Reiches. Por favor, seu apoio. É para o tempo? Se eu soubesse, eu tenho uma caixa enorme de esmola, semana que vem eu vou trazer e tem bastante cor pra você escolher. Hoje tem poucas sem ser de gel, aí semana que vem o clavo e ver quem você quer a gente vai trocando. Não sei, eu fiz tudo bem, mas não fiz manuquia, mas não, é decoración de uñas, fazer desenho, por exemplo, fazer peinápro, na unha, com fios, com fios assim, com linha, dorada, prata, passeada. Não, não, colombiano sempre, no hotel de turistas, que é a bandera da América, que é minha uña. Que linda! Sim, mas essas coisas antes que vêm aqui. Já nem tem esse escudo, já. E tudo fazia com linha, que é mais chico preto, fazer o abacaxi. Não, não é? Não, não é? Antes de eu cuidar a minha mãe, que estava bem comprida, era minha mãe. Não tanto, não como para trabalhar, não é? Não. Cuidado. O tamanho, senão depois não consegui escrever computador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só a lingerura, né, eu vou falar. Você achou? É por causa do esmalte mesmo, porque ela sei que o esmalte estava fraquinho e fraquinho. Mas quando tira fica fraco. Minha unha está mais. Não compre, mas ainda não compre. É a na sua casa aqui. Bem no gente. Kunimo de tirar o para servir? Entra tempo. Não, não é? Achei? Achei? Achei um um pedacinho. e aí É muito joelhinho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí